Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Esse é o Manhã no Ar, começando hoje a quinta-feira, dia 8 de setembro, a volta desse feriado prolongado. Espero que você tenha descansado bastante, porque agora a vida continua, a gente volta ao trabalho. E eu te convido agora a acompanhar comigo tudo o que vai ser destaque no programa de hoje. Volta do feriado movimenta principais pontos de acesso a Manaus. Cerca de 35 mil veículos devem retornar à cidade até hoje. Desfile militar reúne mais de 10 mil pessoas no Sambódromo de Manaus. A apresentação marcou o encerramento das comemorações da Semana da Pátria. Na série Manaus do Alto, o candidato José Ricardo do PT fala sobre os problemas de infraestrutura viária direto do RCCOP com a Daniela Sayag. No quadro Mais Saúde de hoje, vamos falar sobre gagueira, o distúrbio que afeta a fala e também a autoestima de muitas pessoas. Existe a de fator psicológico, que pode ter acontecido um trauma na infância, algum momento de muita emoção, alguma coisa que possa ter frustrado aquele indivíduo, e aí pode ser desenvolvida essa gagueira. E no esporte, Rio Negro e Nacional Borbense se enfrentaram na terceira rodada do Campeonato Amazonense. O Galo da Praça da Saudade venceu o time de Borba por 5 a 1. Isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Para você, mais uma vez, o meu bom dia. A gente começa essa edição do Manhã no Ar falando do desfile militar que marcou as comemorações do dia da independência. E aconteceu ontem, no sambódromo. Dessa vez, nenhum animal silvestre foi apresentado na cerimônia. De acordo com a polícia militar, cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o evento. Teve gente que chegou bem cedo para conseguir um bom lugar. Vamos conferir então na reportagem do Márcio Azevedo. Ainda faltavam duas horas para o início do desfile, mas Dona Marquise já ocupava o cantinho das arquibancadas do sambódromo com as duas sobrinhas. Por que chegaram tão cedo? Nós chegamos cedo porque a minha irmã vai desfilar aí também, né? Aí a gente ficou para prestigiar o início tudinho, como é bonito, né? Puntualmente às 8h15 da manhã, a solenidade foi aberta com a chegada do comandante do CMA e do desembargador Flávio Pascarelli, que interinamente assumiu o governo do Estado. Esse é um momento importante que acontece todo ano, né? Um momento em que temos a oportunidade de mostrar nosso civismo e as tropas militares com o desfile, eles motivam a população para que o sentimento de patriotismo permaneça. Do alto, as bandeiras do Brasil e do Amazonas foram trazidas por paraquedistas das Forças Especiais do Exército. Em terra, os militares cruzaram o sambódromo com passos firmes. O desfile foi curto. Entrou pouco mais de uma hora e meia. Tempo suficiente para essa enfermeira fazer imagens para pôr nas redes sociais. Vai tudo para o snap. Dia de 7 de setembro também é dia de presente social. Sim, com certeza. Essa é a primeira vez na história do desfile militar na Amazônia que nenhum felino participa da solenidade. O CMA decidiu não colocá-los depois do incidente que ocorreu a morte da onça juma durante a passagem da tocha olímpica por Manaus. Nem o sol, nem o calor impediram que aproximadamente 10 mil pessoas, segundo as estimativas da PM, fossem ao sambódromo. Elas deram um jeitinho para se proteger e acompanhar o desfile. Tem alguém especial desfilando aí? Ah, sim, meu pai. Por ele eu faço tudo. Quebra o sol com sombrinha para proteger. Vai ficar até o final? Vou ficar até o final. E ontem não foi só dia de celebrar a independência do Brasil, não, viu? Também foi dia de protestar. Participantes da 22ª edição do Grito dos Excluídos caminharam nas ruas do centro de Manaus com o objetivo de combater o preconceito. O movimento é promovido pela Arquidiocese de Manaus. É pintando o rosto com o Urucum que os indígenas se preparam para mais uma caminhada do Grito dos Excluídos. É uma chance que a Adilene tem de protestar. A indígena da etnia dos Kokama é formada em enfermagem, mas está desempregada desde 2008. Para ela, isso tem motivo. A exclusão social, ela está desde o emprego. Emprego, na faculdade, enfim. Até mesmo quando você vai no banco, as pessoas veem que você é indígena, a gente olha diferente. É triste, né? A discriminação do povo de Manaus sobre os índios. É muito triste. Eles têm direito, mas não está sendo respeitado. A caminhada do Grito dos Excluídos tem como tema este ano, vida em primeiro lugar. A ideia, além de denunciar as desigualdades sociais, é apontar qual deveria ser a postura do Estado nesse tipo de situação. O Estado precisa cuidar daqueles que são excluídos, dos pequenos, dos marginalizados. Então, o grito é isso. O grito é colocar na rua a situação daqueles que não têm voz e não têm vez, normalmente. Centenas de pessoas saíram da rua desde julho e percorreram as principais avenidas do centro da cidade. O grito dos excluídos é um grito de independência, independência contra a fome, contra a miséria, a independência contra todo tipo de poder e capital que destrói a vida. Está certo, direito reservado aí a todos esse de protestar, né? E olha, muita gente aproveitou essa quarta-feira para voltar para casa desse feriadão, né? No porto da Ceasa, seis balsas que dão acesso a municípios como Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Altazes e também a BR-319 fizeram a travessia de cerca de 800 veículos, viu? A Polícia Rodoviária Federal informou que a maioria dos 35 mil carros que deixaram Manaus no sábado retornaram à cidade. Para se ter uma ideia, somente na Ponte Rio Negro foi registrado o tráfego de cerca de 6 mil carros até o início da noite de ontem. Já a agência que fiscaliza o transporte intermunicipal calculou que aproximadamente 1.200 veículos entre vans e ônibus retornaram para a capital amazonense. E olha, agora a gente fala sobre os casos de polícia, viu? Na Zona Norte, uma mulher foi assassinada dentro da própria casa. Dois homens invadiram a residência e atiraram contra a vítima no momento em que ela amamentava o filho de apenas um mês. O crime aconteceu neste apartamento por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, dois homens chegaram à casa da vítima de moto e atiraram contra a porta, forçando a entrada. No momento em que os atiradores chegaram, Lidiane estava amamentando o filho de um mês de idade. Ela foi atingida por pelo menos sete balas. A criança foi atingida levemente no braço direito e depois foi entregue à família da vítima. Segundo os vizinhos, dias antes do crime, a vítima havia recebido ameaças de morte. De segunda-feira vieram uns caras aí na porta, uns rapazes, uns homens, encapuzados, forçando a porta dela e disseram que eles iam matá-la. Mas eu não sabia disso. Ela que falou para uma amiga dela, a amiga dela me falou que tinha acontecido isso. Lidiane chegou a ser socorrida e levada para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. Nossa, que situação, né? Imagina só, apesar da criança ser muito novinha, apenas um mês com certeza pode causar algum tipo de trauma. Enfim, que situação a gente acompanha aí então a investigação da polícia. E olha, o motorista da linha 450 que faz a rota Cidade Nova Ponta Negra foi esfaqueado. O suspeito do crime foi preso minutos depois da ação. Já o motorista foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, para receber o atendimento. A Tamir Scler tem mais informações. Vamos ver. Segundo a polícia, o crime aconteceu aqui na estrada da Ponta Negra, no ônibus de linha 450, na empresa São Pedro, por volta das 7h30 da noite desta terça-feira. Um dos passageiros anunciou o assalto e acabou ferindo o motorista do coletivo, Marciano Freire. Ele foi atingido por uma faca no pescoço. A vítima foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, mas já está fora de perigo. O suspeito é Douglas Júnior Viana dos Santos e ele já foi preso poucos minutos depois do crime e responde pelo crime de roubo majorado. E a polícia apreendeu ontem uma quadrilha suspeita de realizar assaltos na zona norte de Manaus. Com eles foram apreendidas também armas e drogas. A Catiana Pontes tem os detalhes. Policiais militares da ROCAM faziam patrulhamento de rotina na entrada do Conjunto Galileia, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, quando avistaram, em atitudes suspeitas, três rapazes que passavam por aqui em um veículo. Durante a abordagem, os PMs encontraram com eles uma arma que estava com a numeração suprimida e carregada com munições intactas. Nesse momento, os policiais identificaram os rapazes André Felipe Braga, Francisco Jandilso e Jimmy Silva. Depois de uma conversa, eles disseram que com eles estariam outras duas pessoas e juntos eles tinham acabado de assaltar um estabelecimento comercial nessa área da cidade. A polícia, então, foi à procura dos outros dois suspeitos indicados pelos três, que eram o Mike Damasceno e o Wendell Moura. Com eles, a polícia encontrou mais uma arma e várias trouxinhas de pasta base de cocaína. Os cinco foram levados para o 15º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui no bairro Nova Cidade, e lá eles foram autuados pelo crime de roubo majorado, posto ilegal de armas e formação de quadrilha. Agora, depois de serem ouvidos, a polícia vai encaminhá-los para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vão ficar à disposição da Justiça. E a polícia prendeu em flagrante o Francisco Brito Barroso, o Sobrancelha, por tráfico de drogas. A prisão foi feita após a denúncia anônima de que o Francisco comercializava entorpecentes nos arredores de uma escola municipal no bairro São José. Com ele foram encontradas 29 trouxinhas de maconha e R$ 10,00 em espécie. O Sobrancelha confessou que participava das vendas de drogas ali, mas que não era o dono do material. Francisco foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E uma dupla foi presa com arma, drogas e um dispositivo que altera a trava de veículos na zona sul da cidade. Samuel Cardoso Cavalcante, de 31 anos, e Euler Maia Branches, de 23, foram presos após abordagem policial no bairro de Educandos. Com eles foram encontrados um revólver .38 com munições intactas, diversos controles bloqueadores de sinal de trava e alarme, os chamados Chapolin, dinheiro e cerca de 500 gramas de cocaína de maconha, tipo skunk. A dupla ainda confessou que um veículo modelo Fox, cor cinza, que estava estacionado próximo à feira da Manaus Moderna, seria usado para uma possível fuga. Eles foram levados para o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foram presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas de fogo. E olha, as unidades do Cine Manaus retomam hoje as atividades após o feriado prolongado. E a gente fala agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre o horário de funcionamento e os serviços também oferecidos por lá. Bom dia, Márcio. Onde as pessoas encontram os serviços do Cine Manaus e a partir de que horas os trabalhos começam por aí? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia. Olha, vale ressaltar o seguinte, que além do Cine Manaus, existem também as unidades do Cine Estadual, que fazem o mesmo trabalho do Cine Manaus e também ficaram fechados durante todo esse recesso aí do feriadão da Semana da Pátria e da Semana do Amazonas. Nos dois casos, tanto o Cine Estadual quanto o Cine Municipal, que é onde nós estamos em frente, que é o famoso Cine do Garajão, vão abrir as portas já a partir de hoje. O Cine do Garajão, inclusive, já colocou as pessoas que estavam aqui na frente, numa fila, já colocou lá para dentro. Eles costumam abrir às seis da manhã para tirar as pessoas que estavam aqui. A fila não estava tão grande, né? A gente acha que se tivesse ali no máximo 100 pessoas, eram muitas. Elas já estão lá dentro, pegaram as senhas. E aqui, o Cine, Carol, na verdade, o trabalhador não precisa chegar cedo, madrugar, porque existe um site que vale para os dois Cines, o Cine Estadual e o Municipal, que é o site que cadastra esses trabalhadores, que é o maisemprego.mte.gov.br. Nesse site, o trabalhador vai lá, faz o cadastro dele com os dados, as áreas de atuação. E toda vez que entrar uma vaga de emprego, tanto nesse Cine aqui do município, quanto no do Estado, o trabalhador é avisado por e-mail. O diferencial aqui do Cine do município é que, além disso, eles entram em contato por telefone com o trabalhador, informando, olha, existe uma vaga compatível com você e você tem que vir aqui no Cine para pegar a carta de encaminhamento. E aí sim as pessoas vêm aqui no Cine. Porém, ainda há uma cultura muito grande das pessoas não confiarem nesse sistema eletrônico e virem aqui quase que diariamente saber se tem a vaga para ela. E aí, muitas das vezes, elas chegam aqui e acabam não tendo a vaga. Então, esse transtorno dela vir aqui procurar, ela poderia tirar também por telefone, porque o Cine Manaus, ele disponibiliza um call center para o trabalhador. Você não precisa vir aqui, ah, eu não confio em olhar no site do MTE, não tem problema. Você, eu vou te dar o telefone aqui, Carol, deixa eu só virar aqui que o vento não está deixando, mas o telefone do call center do Cine Manaus é o 3215-4700. E aí você pode tirar as dúvidas, tanto para esse aqui do Garajão, quanto para as outras unidades, porque o Cine Municipal tem essa unidade que nós estamos aqui em frente no centro, existe uma unidade na Cidade Nova, existe também unidade em alguns parques e uma no Morro da Liberdade. São unidades descentralizadas, além da Galeria Espírito Santo, que fica aqui no centro de Manaus. Então, em todos esses locais, você pode fazer seu cadastro e procurar. O que é importante ressaltar é que o trabalhador, se quiser vir aqui, ele tem que trazer RG, carteira de trabalho, CPF e comprovante de residência para fazer esse cadastro. Mas é muito importante que o trabalhador tire essa cultura de ter que vir pessoalmente. Só venha mesmo, Carol, quando a vaga estiver disponível. Um exemplo que nós tivemos, a gente fez aquela série para o Alô Amazonas, de frente com a realidade, e a gente veio com um trabalhador que tem esse costume de vir aqui ver se tem a vaga. Ele veio, toda uma peregrinação chegou aqui e não tinha vaga. Porém, se ele tivesse acompanhado pela internet, provavelmente saberia que essa vaga não teria e ele não teria gasto esse dinheiro, que já é difícil para quem está desempregado, pegar um dinheiro para sair da sua casa e vir até o Cine, saber só se tem a vaga disponível para ele ou não. Então, você que está desempregado, o primeiro passo é, entra no site do maisemprego.mte.gov.br, vai lá, faz o teu cadastro, coloca e aguarda. Se você tiver dúvida, se tem a vaga ou não, e fez no Cine Municipal, liga para o número que a gente passou, reforçando, 3215-4700, os atendentes vão dizer se tem vaga para você ou não. Então, tendo a vaga, você vem ao Cine e aí faz aquela pré-entrevista e daqui vai ser encaminhado para tentar essa vaga de emprego que todo mundo está procurando. E para um atendimento, né, Carol, que ficou fechado aí por esse feriado, até que não tinham muitas pessoas aqui na fila, né? Infelizmente também, o que a gente sabe é que nem todo dia há muitas vagas disponíveis, tem dia que tem 10, tem dia que tem 30, alguns dias esse número aumenta, mas é que não está fácil o emprego para ninguém, por isso essa necessidade das pessoas correrem, acordarem cedo para tentar essa vaga de emprego. Mas o que a gente disse para todo mundo é não desista, corra atrás, que uma hora a sua oportunidade chega. Então, está aqui, o Cine voltou a funcionar, abre às 7h30 o atendimento, porque como eu disse, 6h eles abrem para as pessoas saírem da fila e vai até o finalzinho do dia esse atendimento aqui do Cine Manaus, tá? O Cine Manaus, ele vai com atendimento até a 1h da tarde. Eu volto com você, Carol. Tá certo, Márcio. Obrigada pelas informações. Olha, informações importantes aí que você passou, a gente sabe que a situação não está fácil, né? Para ninguém, tem muita gente precisando de emprego, mas nem sempre sair de casa da viagem perdida é a melhor alternativa. Vamos ver de novo aqui, mais uma vez, né? O site para a gente, olha só, é muito facinho, as informações estão lá, disponíveis na internet, tá bom? Maisemprego.mpp.gov.br. É facinho, MTE, tá? Apareceu aí na sua tela, mas é facinho também, colocou na internet, lá no site de busca, você acha facilmente também, entra, tem todas as informações, inclusive aqui no site também tem o número que você pode ligar, né? Se quiser falar com uma pessoa, com um atendente, pode ligar, pegar todas as informações, melhor se informar aqui pela internet, se não tiver acesso em casa, uma lan house perto de casa, com certeza você consegue, algum amigo, algum jovem por perto que tem acesso ao celular, a internet no celular também pode entrar e acessar as informações. E tá aí, ó, tudo certinho, o site do Cine, né, que é a Central Nacional de Empregos, e aí tem todas as informações para você, o telefone também apareceu aí na sua tela, tá certo? E olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque tem denúncia dos nossos telespectadores, cansados de esperar pelo poder público, os moradores da comunidade Santa Marta interditaram a rua principal com bananeiras, gente. Segundo eles, a via só deve ser liberada depois aí do serviço de pavimentação, depois que o serviço de pavimentação for realizado. Essa aqui é a rua Adonias, que está nessas condições. Nós estamos no bairro Novo Israel, na comunidade Santa Marta, e aqui os moradores fizeram isso. Eles colocaram bananeiras no meio da rua como forma de protesto. Tudo por conta da má condição da rua, da dificuldade que os moradores aqui desse trecho têm para sair de casa. Nós estamos há mais de um ano, há mais de um ano nessa situação. Essa rua aqui dá acesso a três colégios. Então nós estamos na necessidade disso aí, e nós estamos vivendo na lama. Os moradores perderam a paciência e resolveram interditar a rua, foi isso? Foi, resolveram interditar a rua porque não tem como trafegar, né? Carro chega aí, cai no buraco, quebra a mola, já teve um bocado de prejuízo, um bocado de gente aí. Como é passar aqui na rua quando está chovendo? Mano, é tsunami. Se conseguir passar é sorte, debaixo de chuva aqui principalmente. Você vê as crateras que tem aí, é horrível. O Paulo estava vindo da escola trazendo o filho, esse aqui é o carro dele, ficou parado aqui no bloqueio que os moradores fizeram. Tu concorda com esse protesto, é isso? Concordo sim, concordo sim. Não só eu, como a comunidade aqui, que tem esse trajeto aqui todo dia. A gente vai levar, vai buscar os meninos no colégio, então quando está chovendo a situação fica difícil. Domingo mesmo eu estava aqui, aí eu estava pegando os entulhos ali da casa do vizinho e jogando esses buracos para tapar, para animizar um pouco para a gente poder ter acesso, para a gente passar tanto para ir para o trabalho, como as crianças irem para a escola e outros irem para os seus locais, né? Essa é a manifestação dos moradores aqui da comunidade Santa Marta, que dizem que só vão desobstruir a rua. Quando a prefeitura, quando o poder público vier até esse local e fazer o trabalho de urbanização, de pavimentação aqui da Avenida Santa Marta. É o desespero das pessoas, né? Em busca aí de uma solução. Bom, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a rua Santa Marta já consta no cronograma para receber os serviços de infraestrutura nessa primeira quinzena de setembro, viu? E olha, o Ministério Público Federal do Amazonas assinou um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura de Manaus para regularizar a implantação do portal da transparência do município. Quem traz as informações é a Tamir Scler. O termo estabelece todas as obrigações da prefeitura em relação ao portal da transparência, que é o transparência.manaus.am.gov.br. Lá no site deve constar, por exemplo, todas as informações com procedimentos licitatórios, também a remuneração individualizada por nome do agente público, além de também todas as informações de gastos feitos com viagens, como, por exemplo, passagens aéreas e também diárias, e tudo isso com o nome do favorecido logo ao lado. O documento também prevê que a prefeitura deve instalar tótens em postos de atendimento ao cidadão e também em shoppings da capital para facilitar o acesso da população ao portal da transparência. Algumas dessas medidas podem ser cumpridas ainda esse ano, outras podem ser cumpridas até o primeiro semestre de 2017. Se a prefeitura não puder cumprir com as datas estabelecidas, deve justificar com antecedência. Caso isso não ocorra, a prefeitura está sujeita a uma multa de mil reais por dia de atraso. Lembrando que a prefeitura de Manaus já foi alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em junho desse ano por não cumprir com algumas das exigências no portal da transparência. Mas por conta desse termo feito entre o Ministério Público Federal e a prefeitura de Manaus, essa ação civil pública foi extinta. Olha, alguma vez na sua vida você já gaguejou ao falar? Pode ser apresentando um trabalho na escola, na faculdade, ou até ao conversar com um amigo pelo telefone. Isso é normal e acontece com a maioria das pessoas. Mas para muita gente a gagueira é algo sério, viu? Hoje no quadro Mais Saúde vamos falar desse distúrbio que afeta a fala e também a autoestima das pessoas. Esse é o Lucas. E durante muito tempo falar uma única frase era algo quase impossível para ele. Era muito difícil. Eu travava demais, demais mesmo. Não parece, mas Lucas é gago. E foi ainda na infância que os sinais da gagueira começaram a ficar mais evidentes. Com o tempo, o caso foi agravando cada vez mais. Eu sou asmático. Tenho asma desde que eu nasci. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo ansiedade também. E com essa ansiedade, começou a vir problema de querer atropelar a palavra, de querer falar rápido. E foi que começou. Essa fonoaudióloga explica que é mesmo nos primeiros anos de vida que o distúrbio pode ser identificado. E que muitas vezes o problema pode ser herdado pela família. Existe a de fator psicológico, que pode ter acontecido um trauma na infância, algum momento de muita emoção, alguma coisa que possa ter frustrado aquele indivíduo. E aí pode ser desenvolvida essa gagueira. Existe o fator também uma predisposição genética, hereditária, algum membro da família que possa ter nascido com a gagueira. E aquele outro indivíduo do mesmo membro da família pode herdar também esse gene da gagueira. De modo geral, a gagueira não tem cura. Mas é possível controlar em níveis elevados a fluência da fala de quem sofre com esse problema. Existe essa transição da criança dos 2 aos 4 anos de idade, que ele está em aquisição do desenvolvimento da fala. Então ele pode passar por essa questão da desfluência. Por quê? Como ele está em aquisição de um vocabulário, ele pode ter necessidade de falar algo e não consegue gerar aquela ansiedade, não conseguir falar e acaba gaguejando. Então a gente precisa observar nessa idade para não persistir. Já o adulto, ele tem a gagueira instalada, mas ele pode ser um adulto fluente, se o tratamento for realizado adequadamente. Segundo pesquisas, 5% da população mundial é gaga, o que significa 70 milhões de pessoas, sendo que 2 milhões vivem no Brasil. O problema é mais comum do que se imagina. Atores famosos como Bruce Willis, Nicole Kidman e Anthony Hopkins superaram a gagueira depois do tratamento. O problema também foi retratado num filme que ficou famoso. O discurso do rei mostra a história de um membro da realeza britânica que passa por dificuldades para assumir a coroa por não conseguir falar. Com licença, com licença, com licença. Com licença. E um dos problemas que mais atrapalham no tratamento desse distúrbio são as questões sociais. Isso porque as pessoas com gagueira muitas vezes são intimidadas e até humilhadas por causa de sua condição, o que acaba desencadeando problemas relacionados à autoestima. E o Lucas sabe muito bem disso. Eu lembro de uma situação bem icônica que aconteceu. Foi na escola. Estava no segundo ou terceiro ano de ensino médio, não lembro muito bem. Era uma apresentação de um trabalho de história. Eu tinha estudado o meu assunto e tudo mais. Era um trabalhinho em equipe, era um seminário. Todo mundo falou. Eu era o último que ia apresentar. Era o último que ficar toda a Segunda Guerra Mundial. Que ia terminar alguma coisa assim. E quando eu terminei, quando chegou na minha vez, eu travei. E por mais que eu falasse, por mais que eu tentasse, eu travava ainda mais. E eu via nas feições das pessoas aquela questão de querer rir, de estar se segurando para rir. Alguns rindo até e o professor repreendendo, mas compreendendo a situação e tudo mais. Tentando controlar a situação, mas para mim foi uma situação muito complicada. Foi depois disso que Lucas e a família decidiram procurar ajuda profissional. Levou dois anos até que ele conseguisse falar sem maiores problemas. Era um exercício que a gente tinha que mexer. Toda essa musculatura da face, fazer careta, tudo tinha para mexer isso aqui. Aí depois tinha uns exercícios que foram respiratórios, que a gente tinha que mexer, vir trabalhar com a língua. Além disso, a gente trabalhava com respiração. O que eu fazia? Eu aprendia a respiração. Só estava um, dois, três, quatro, cinco. Além disso, outros caminhos podem contribuir para o tratamento, como o uso de aparelhos eletrônicos, participar de grupos de apoio, além de um acompanhamento com psicólogos para o controle da ansiedade. Hoje, Lucas está na faculdade, cursa jornalismo, área da comunicação. Tudo a ver com o que ele diz ser a sua maior conquista. A conquista mais importante é dizer que eu tenho voz e que eu posso usar essa voz para fazer milhares de coisas. Inclusive, está aqui um dia na minha posição com o microfone, que tal? Exatamente. Se Deus quiser, a gente está por aí. Olha aí, Lucas, futuro jornalista, né? Que bacana, nosso colega de profissão. E, ó, se alimentar bem, traz muitos benefícios. Entre eles, a melhoria aí na qualidade de vida. E manter esse hábito na terceira idade pode ajudar e muito no combate às doenças dessa fase da vida, viu? Mas você sabe qual a melhor dieta para um idoso? A gente vai saber agora na reportagem da Júlia Magalhães e do Ivone Oliveira. Dona Valdeída vai completar 70 anos. De exposição aqui tem de sobra. Dá só uma olhadinha no quadro de medalhas dessa atleta. Ela nada, corre. Mas isso tudo tem uma explicação. É a alimentação que é o suporte para eu ter essa força, ter esse vigor. Mas também, né? Olha essa mesa. É de dar orgulho para os médicos que cuidam da saúde da dona Valdeída. Doutor Luiz Mário, cardiologista. E a doutora Dorothy, que é a endocrinologista, né? Que me acompanha. De tudo aqui eu como. Todos os alimentos eu como. Não é tudo no mesmo horário. Tem frutas, verduras, legumes. Tudo que a gente sabe que faz bem e que é recomendado pelos nutricionistas. Mas tem alguns alimentos que dependem de outros para oferecer mais benefícios. Nós temos aí uma associação de nutrientes, né? Nós temos que consumir a vitamina D, que é bastante presente na gema do ovo. Então, consumindo essa vitamina D, ela vai ajudar a fixar o cálcio no dentes e nos ossos. E esse cálcio é encontrado justamente no leite, que também é um alimento fundamental na alimentação do idoso. As frutas, verduras e legumes, as cores e o tipo podem ser mais específicos na melhoridade. Se no caso a fruta cítrica, ela tem um grande teor de vitamina C. E a vitamina C vai justamente proporcionar o quê? Um aumento da imunidade para o idoso. Então, vai estar prevenindo essas doenças oportunas, né? No caso, aí uma gripe, uma pneumonia. Então, realmente, consumir vitamina C faz bem para o idoso. Se nesse caso das frutas, verduras e legumes, né? Escolher aqueles realmente que são bem mais brilhosos, que sejam realmente mais fresquinhos, né? Mas também ter aquela questão de escolher os mais coloridos, tá? Quanto mais colorida uma alimentação, mais saudável a pessoa vai estar sendo. Ela tem que escolher cinco cores para estar compondo o prato dela. Então, um amarelo, verde, vermelho, um roxo, um branco, pronto. Bem colorido o prato significa o quê? Uma saúde completa. O pão. Bom, esse, se possível, deve ser do tipo integral. O que acontece? O pão integral que nós temos, ele vai ser rico em fibra. Então, essa fibra vai justamente fazer o quê? Uma limpeza no intestino. E o intestino limpo, ele vai fazer o quê? A absorção melhor dos nutrientes. Então, tem todos esses benefícios da fibra do pão, tá? E é bom e importante também falar o quê? Que a escolha do pão é fundamental, tá? Realmente, aquele pão que apresente os grãos bem visíveis, tá? A linhaça, a chia, a quinoa, a aveia na composição, tá? Que um pão que é só colocado ou adicionado farelo de trigo não é um pão integral, tá? Para ser integral, tem que ter de dois a três grãos na composição. Então, por isso que vai ser bom, para limpar o intestino e ter melhor absorção dos nutrientes. Na casa da dona Val, não entra refrigerante nem gordura. Mas, vez ou outra, ela sai da linha. Afinal, ninguém é de ferro, né? Às vezes eu como chocolate, mas aí eu como um... Só para matar aquela vontade. ...tempo sem comer outro. Ela já entendeu que nós somos o que comemos. E esse quadro de medalhas está cheio assim também por conta desse combustível. A alimentação é o combustível. A alimentação é o combustível. É isso mesmo, é o combustível. É, tá certo. Boas dicas aí da Julinha na nossa matéria, né? Você da terceira idade, preste atenção mesmo nos alimentos. É importante nessa fase da vida em que os hormônios e outras substâncias do corpo vão se modificando. Por isso, é preciso equilibrar. Mas, olha, para chegar bem na terceira idade, a hora é agora, viu? Por isso, vamos pensar na nossa alimentação a partir de já. E, olha, mudando de assunto, vamos lá agora para o estúdio da rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz, que está ao vivo pela 93.1. Bom dia, Adriane. Tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo certo? Olha, estava com saudade de conversar com você por aqui, viu? Adriane, vamos começar, né, nossos assuntos aqui da rádio. Inclusive, falando de saúde, né? A gente veio falando de saúde agora e vamos continuar falando de saúde. Cigarro para menores de 21 anos. Quer dizer que essa história pode acabar, é? É isso mesmo, Carol. Existe um projeto que está tramitando no Senado Federal que quer proibir a comercialização de cigarros para menores de 21 anos. Hoje, essa proibição é para pessoas de até 18 anos, né? A partir de 18, você pode comprar. Mas, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, existe um senador que quer fazer essa proibição. O Ricardo Franco, o Democratas do Estado de Sergipe, já apresentou essa proposta e está tudo pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Essa votação pode acontecer a qualquer momento, não é terminativa ainda. Isso significa que outras comissões precisam aprovar e é uma forma de deixar as leis mais rigorosas para impedir que pessoas acabem se tornando dependentes do cigarro. E uma das justificativas do senador é que a maioria das pessoas escutadas, inclusive pelo Ministério da Saúde, dizem que começaram a usar o cigarro ainda na adolescência e que se tornaram dependentes. E, por conta disso, existe essa proposta que tenta deixar mais rigoroso. Hoje, a gente já tem uma legislação bem específica sobre o uso de cigarros e seus derivados, sobre a publicidade, sobre o uso em locais públicos que hoje é proibido. E agora, a intenção é também proibir a venda para menores de 21 anos. Isso ainda vai ser analisado pelo Senado, mas é algo que é bem importante, Carol, se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas que ainda morrem todos os anos por conta do uso de cigarros. É verdade, viu, Adriane? Você sabe que nos últimos 10 anos, ou talvez até mais, mudou muito essa questão do cigarro. A gente, com relação à propaganda, até mesmo o valor do produto, né, que aumentou muito aí nos últimos anos. E tudo é uma forma, né, de dificultar, de impedir que mais pessoas tornem-se dependentes aí do cigarro e dos derivados, como você bem falou. É justo, né, uma forma aí de deixar isso mais rigoroso, de controlar aí, né, o uso, né, do cigarro e a compra desse produto por menores de idade. Tá certo, a gente vai acompanhar também essa situação. Agora, ô Adriane, me diz uma coisa. A gente sabe, né, que começou aí a mobilização dos auditores fiscais da Receita Federal. Eles estão numa espécie de operação tartaruga, né, fiscalizando com mais rigor, por, digamos assim, toda a carga que chega, né, nos portos aí da cidade. E isso tem já causado algum tipo de estresse ali, né, é verdade que tem muitos contêineres que já estão parados, né? Muitos mesmo. São quase 4 mil já. 3.379 era a quantidade de contêineres parados no dia 1º de setembro. E depois disso, eles estão se acumulando, principalmente nos portos Chibatão e também nos superterminais, que são os principais portos aqui da cidade, que recebem os insumos que vêm para o Amazonas. Isso é uma mobilização nacional dos auditores fiscais, que estão com o projeto já encaminhado no Congresso Nacional, para que eles consigam reajuste salarial, que deve custar mais de 6 bilhões de reais, gradativo, até 2019. Essa proposta é de 5,5% por ano até 2019, fora as correções da inflação. E isso está para pressionar o governo federal. Eles estão nessa mobilização, estão sendo mais criteriosos, o que tem deixado esses insumos encalhados nos postos da cidade. E isso pode prejudicar principalmente o polo industrial de Manaus, porque a gente não produz a matéria-prima, né, que vai ser utilizada na produção de motos, por exemplo, e de outros elementos que a gente produz no polo industrial. Os componentes vêm de fora e aqui são montados, na maioria dos casos. Então, se não tiver isso, pode deixar mais caro, além do custo de armazenamento, que fica mais caro, e isso pode prejudicar as linhas de produção. A gente vai continuar acompanhando essas mobilizações, e lamenta que isso possa trazer um prejuízo, porque o consumidor vai sentir lá na frente. Se o custo da produção aumenta, o custo do produto vai aumentar, e a gente vai sentir lá na frente tudo isso. É verdade, viu, Adriane? Vale lembrar também que, segundo os auditores, né, esse foi um acordo firmado em março deste ano, mais especificamente no dia 23 de março deste ano, e que eles dizem que ainda não foi cumprido. Estava num momento complicado a transição de governo, né, aquele processo todo aí da ex-presidente Dilma agora, né, do governo Temer, eles esperam, né, que essa situação seja resolvida, mas até que seja resolvido, eles pretendem continuar mobilizados aí nessa operação tartaruga, como eles chamam, a operação de blitz, né, fazendo uma fiscalização mais rigorosa. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com um desses auditores, e ele me disse o seguinte, olha, geralmente a gente fiscaliza, né, para a gente tentar mensurar, a gente fiscaliza 5% da carga, e agora 100% está sendo fiscalizada minuciosamente. É o que causa, né, esse atraso, esse entrave aí. No dia em que eu estive, inclusive, lá no Porto Tibatão, a fila de caminhões era muito grande, e isso deve continuar, então, caso nada seja resolvido aí na questão dos auditores. A gente vai acompanhar, como você mesmo disse, essa situação. Agora, mudando de assunto, Adriane, tropas federais devem ser enviadas para municípios do interior do Amazonas? Por quê, hein? Isso é comum no período eleitoral, né, porque a gente não tem quantitativo de policiais que consigam suportar a movimentação e o aquecimento dos ânimos durante as eleições, né, e o que acontece? Nove municípios já tiveram parecer favorável do Ministério Público Eleitoral dizendo que eles precisam de tropas. Depois que o Ministério Público Eleitoral dá esse parecer, vai para o TRE, que precisa aprovar. Depois que o TRE aprove, tem preciso comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral. Desses nove municípios, cinco já tiveram parecer aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral e vão receber tropas federais. São eles Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e outros dois municípios que também têm conflitos durante esse período. Nos municípios, por exemplo, Maraã, a gente tem um caso que chamou bastante atenção, que foi durante o mês de março. O prefeito de lá foi assassinado a tiros, o prefeito Cícero Lopes. Quem assumiu o lugar dele depois da morte foi o vice. Inclusive, existe uma linha de investigação que aponta que o vice-prefeito pode ter envolvimento com esse crime. E ele é candidato à reeleição pelo PMDB lá no município. Então, esse foi o principal fator que fez com que o TRE autorizasse o envio de tropas federais para esse município. Outra situação é Santa Isabel do Rio Negro, onde existem vários conflitos, principalmente conflitos indígenas naquela área, tem um histórico bem tenso e por isso há necessidade. Lá em Maraã, só para se ter ideia, lá existem apenas 10 policiais militares e um civil. Santa Isabel do Rio Negro são 4 policiais militares e um policial civil. Então, por conta dessa escassez de policiais, é necessário o envio de tropas federais, que só aqui no Amazonas vai custar mais de 2 milhões de reais o envio dessas tropas que ajudam, dão segurança. E existem outros municípios na fila que estão aguardando também por essa aprovação do TRE para ter o envio de tropas federais. Que é o município de Coari, Parintins, Japurá e Humaitá. Estão nessa lista aí aguardando ainda a aprovação para o envio dessas tropas. Tá certo. Então, Adriane, o país todo se prepara já para as eleições. Aqui não é diferente, né, no nosso estado, aliás. E a gente espera, né, que esse seja um pleito claro, um pleito tranquilo e correto. É o que a gente espera. Bom, Adriane, obrigada pelas informações. Mais tarde eu volto a falar com você aí na rádio Acrítica FM. Até já. Tá certo, Carol. Até já. E olha, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas abriu hoje vagas para o curso de tutorial em educação à distância. Cerca de 400 vagas estão disponíveis, viu? Eu converso agora com a Téa Morel, que traz os detalhes desse serviço para a gente. Bom dia, Téa. Como é que vai funcionar a distribuição dessas vagas e quem é que pode se formar aí nesse curso? Como é que essa pessoa vai poder atuar? Que forma, em que área? Conta para a gente. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom, a gente tem aí um quantitativo, como você mesmo disse, 400 vagas. E quem pode participar dessas inscrições são justamente aquelas pessoas que têm o ensino superior completo, pessoas que já têm o diploma de graduação. Essas inscrições, elas são feitas exclusivamente pela internet. O candidato tem que entrar no site do CETAM, que é o www.cetam.gov.br. E tem uma condição que ele precisa ficar atento também, Carol. É que ele precisa enviar a documentação online em até 48 horas depois das inscrições. Essa documentação inclui RG, CPF e também a cópia, né? Também ali um print do diploma de educação superior, porque essa é uma das principais, é uma das principais exigências, né? Desse curso do CETAM. Esse curso, ele vai ter cerca de 100 horas, ele também vai ser feito por educação à distância. Ele não vai ser um curso presencial, até para que esse aluno que vai aprender sobre a tutoria em educação à distância já tenha aí contato com as primeiras ferramentas. Esse curso, ele deve estar começando no dia 29 de setembro, vai até o dia 17 de novembro e para que o candidato tenha a confirmação, ele vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar até o dia 16 de setembro, que é quando acaba todo o prazo e toda a avaliação das pessoas que enviaram ou não enviaram a documentação e as informações via online através do site do CETAM. Quem participar desse curso vai ter aí acesso a todas as ferramentas de educação à distância, vai ter acesso também a dicas sobre como motivar os alunos, porque a gente sabe que quando você dá aula à distância, não é a mesma coisa que você ter a presença ali na sala de aula e vai entender como que funciona essa ferramenta, que aqui para o nosso estado, para o Amazonas, ela é tão importante, porque a gente mora aqui em Manaus, é aqui que está tudo concentrado, mas existem muitas escolas no interior, muitas unidades no interior que necessitam da educação à distância para que esses alunos também possam ter aluno ao conhecimento, assim como os alunos da capital. Então, para quem estiver interessado, tiver tempo livre, é uma boa oportunidade de participar. Tá certo, Théo, obrigada pelas suas informações, viu? E olha, agora a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, falando um pouco mais sobre a greve dos bancos que começou na terça-feira, isso e muito mais, e daqui a pouquinho eu volto já, agora 6 horas e 43 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho